Fala pessoal, eu sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para iniciantes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de validação de transações com criptomoedas, também chamados de mecanismos de consenso. Existem dois mecanismos de validação principais. O primeiro é o Proof of Work, também chamado de prova de trabalho, POW, onde os mineradores fazem o trabalho de validação das transações. O segundo é o Proof of Stake, prova de participação, né, POS, onde os masternodes participam da validação das transações e masternode é um dos assuntos principais desse vídeo. Então vou mostrar para você na sequência como funciona cada um desses mecanismos de validação e também como funciona os masternodes e quais os masternodes hoje que estão disponíveis para você investir. Primeiro vamos entender como funciona a validação das transações. Então você tem uma wallet, por exemplo, de Bitcoin e nessa wallet você tem um determinado saldo, aí você envia parte desse saldo para uma outra wallet, quando você compra um serviço, um produto ou simplesmente quando você faz uma transferência. Quem vai validar isso? Quem vai validar? Quem vai atestar que essa transação é legítima? Então você precisa de alguém para fazer isso, né, para estabelecer um consenso de que essa transação é legítima, né? E quem pode ser essa entidade que faz essa validação, né? Podem ser os mineradores, né? Se você tiver, se a moeda adotar um sistema de validação proof of work, né, prova de trabalho, então os mineradores vão fazer a validação dessas transações e quando eles fazem a validação, eles recebem uma recompensa por isso, que gera novas unidades dessa moeda. Agora, podem ser também os masternodes. Masternodes são computadores comuns, né, que tem uma wallet dessa moeda, tem uma configuração específica que faz a validação dessas transações. né, num sistema de validação que é o proof of stake, prova de participação, né? E também tem moedas que adotam os dois sistemas, que utilizam tanto mineração quanto os masternodes, né, para validar as transações e dividem os lucros, as recompensas por isso. Mas alguém sempre vai ter de validar uma transação. Normalmente, quando você executa uma transação com a criptomoeda, a sua transação, ela não é validada isoladamente. A sua transação, junto com diversas outras transações, são colocadas em um bloco e esse bloco é validado, né? Como eu vou te mostrar no próximo slide, né, nos próximos slides. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho desse... Vamos começar com o proof of work, né, que é a prova de trabalho. Prova de trabalho é trabalho duro, tá? É feito pelas máquinas de mineração. Essas máquinas têm de ter um poder de processamento muito grande e elas gastam energia violenta para fazer esse trabalho de validação, como eu vou te mostrar na sequência, tá? Quando eles encontram... Basicamente, o que os mineradores fazem? Os mineradores, eles procuram um código criptográfico para validar um bloco contendo um conjunto de transações. O primeiro minerador, né, a primeira máquina de mineração que encontra esse código criptográfico recebe o direito de gravar esse código, esse bloco no blockchain, que é uma enorme base de dados e aí recebe a recompensa por isso, né? Ah, então vamos ver um pouquinho como funciona isso, né? Eu fiz um esqueminha para você, na verdade eu tirei de um livro que eu estou lendo e fiz umas anotações para entender melhor esse esquema. Nós estamos falando do proof of work, tá? Do sistema de validação de transações que usa mineração. Então, nesse sistema, o objetivo principal do minerador, da sua máquina de mineração, é encontrar um código criptográfico que é lançado na rede dessa moeda. Agora, como a tua máquina faz para encontrar esse código criptográfico? Primeiro, você tem de entender o seguinte, as transações, elas são agrupadas num bloco, né, num bloco candidato. Esse bloco, ele é incompleto, tá? Precisa ser encontrado o código criptográfico para ser colocado no cabeçalho desse bloco e ele poder ser gravado no blockchain. O papel do minerador é esse, encontrar esse código criptográfico. Mas como ele faz isso? A sua máquina de mineração, ela pega o código, né, a identificação, o código do último bloco de transações gravado no blockchain, junta esse código, né, do último bloco gravado no blockchain com um código aleatório qualquer de 32 bits e forma um código único. Esse código que a tua máquina de mineração gerou a partir do último bloco gravado no blockchain desse código aleatório, ele é comparado na rede se ele é menor ou igual ao código que precisa ser encontrado para validar o bloco. Se o código que você gerou, então, esse código aleatório junto com o último bloco for menor ou igual ao código que está sendo procurado, então você achou o código e aí você recebe o direito de gravar esse bloco, você coloca esse código que você encontrou no cabeçalho do bloco e grava esse bloco no blockchain. Agora, se o código que você gerou não for menor ou igual ao código que precisa ser encontrado, então novamente você volta, pega o código do último bloco gravado no blockchain, que pode ser outro bloco, junta com esse código aleatório de 32 bits, gera um código único novamente e compara se esse código único único que você gerou é menor ou igual ao código que está sendo procurado para validar esse bloco. Se for, você recebe o direito de gravar o bloco e grava o bloco no blockchain. Se não for, novamente você volta, pega o código do último bloco, gera com esse código aleatório, gera um código combinado, verifica se esse código é menor ou igual ao código que está sendo procurado, enquanto isso vai se repetindo, tá? Vai se repetindo e não é só você que está fazendo isso, são milhares de máquinas de mineração executando o mesmo trabalho, gerando um código a partir do último bloco, comparando esse código com o código que está sendo procurado. Quem encontrar primeiro, né, quem encontrar primeiro coloca o código que encontrou no cabeçalho do bloco, do bloco que está sendo validado e armazena esse bloco no blockchain. E aí, recebe a recompensa por esse trabalho e todos, diversos outros mineradores concordam com isso, né, que participam da rede, concordam com esse, com essa, com essa, com o vencedor, né, concordam que a pessoa que encontrou o código é o vencedor e esse bloco é, então, armazenado no blockchain. O que que você percebe aqui? Que a máquina, ela tem de processar muito, né, porque você sempre vai ter de gerar um código aleatório, pegar o código do último bloco do blockchain, fazer comparação, se não encontrou, voltar. Isso é feito milhares e milhares de vezes por segundo, tá? Por essas máquinas de mineração potentes hoje. Fica rodando, ele fica procurando. Então, é um trabalho de força bruta, é um trabalho que a máquina precisa processar muito e ela gasta muita energia com isso, né? Por isso que esse método Proof of Work, prova de trabalho, é um método que está sendo aos poucos abandonado, porque o consumo de energia é muito alto e as máquinas precisam ser cada vez mais potentes. E aí, o que que acontece? Quem consegue inventar a máquina mais potente ou quem tem dinheiro para comprar as máquinas mais potentes recebem a maior parte das recompensas e encontra a maior parte desses códigos para gravar esses blocos na blockchain. É um sistema muito desigual. A Bitmain, por exemplo, que fabrica máquinas de mineração, ela normalmente fabrica algumas máquinas de mineração, ela tem uma mineradora chamada da Hashnest. Ela minera com essas máquinas novas por um tempo, só depois de um bom tempo, ela coloca essas máquinas no mercado à venda para as pessoas como eu, como você ou para outras mineradoras. Então, gera um sistema de validação e recompensa desigual, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem a melhor máquina, fica com a maior fatia do bolo, né? Agora, vamos falar um pouco, isso é o que acontece no Proof of Work, né? Quem tem maior poder computacional valida as transações e tem alto consumo de energia, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do Proof of Stake. Proof of Stake é prova de participação. Você não precisa de força bruta, você não precisa de tanto poder de processamento para você validar as transações. O que que você precisa ter quando a moeda adota um sistema de validação Proof of Stake? Você precisa ter uma máquina ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa máquina pode ser um computador comum, não precisa ter um alto poder de processamento, mas nessa máquina você precisa ter uma wallet dessa moeda instalada, configurada com algumas configurações especiais para validar transações, tá? Esse é o sistema chamado Proof of Stake, né? Prova de participação. E nessa máquina você tem de deixar uma quantia dessa moeda parada, né? Que é a prova de participação sua na rede. Você, então, cada moeda, por exemplo, exige que essa máquina, que é chamada de Masternode, né? Essa máquina que fica ligada o tempo todo, que tem essa wallet, que tem essa configuração, ela precisa reter uma quantidade daquela moeda. E por que que ela precisa reter uma quantidade dessa moeda? Porque o algoritmo que faz a validação utiliza isso, né? Utiliza o fato da pessoa ter uma quantidade daquela moeda para executar a validação e também para que uma parte do estoque, né? Do montante dessa moeda não possa ser comercializado, né? Ou seja, se todas as pessoas que tem o Masternode, que tem essa essa máquina, mantém uma quantidade dessa moeda e não pode comercializar, não pode vender, então sobra uma quantidade menor dessa moeda no mercado e, consequentemente, se tem uma quantidade menor dessa moeda no mercado, ela tende a valorizar mais, né? E essa pessoa que retém essa quantidade de moeda para manter essa máquina funcionando e validando transações, ela recebe uma... recebe a recompensa pelas transações que ela valida, né? Esse é o sistema. É o que a gente chama de Masternode, né? É um sistema de validação onde você não precisa fazer esse trabalho de força bruta ali para encontrar esse código criptográfico, né? Bom, tem sistemas que usam os dois, as duas... Antes, deixa eu só dizer uma coisa em relação aos Masternodes, né? Que são computadores usados nesse sistema de Proof of Stake, né? Prova de participação. Se uma moeda, por exemplo, se para uma moeda tem 10 Masternodes, então as transações serão validadas nesses 10 Masternodes e, logicamente, as recompensas pela validação são distribuídas entre esses 10 computadores. Agora, se o número de Masternodes cresce, se mil pessoas resolvem montar Masternodes, então as validações podem ser feitas em mil máquinas e aí as recompensas são divididas entre mil máquinas, então a recompensa é menor. Geralmente, quando uma moeda é lançada, você tem um número pequeno de Masternodes no começo e aí você tem um lucro maior, porque esses poucos Masternodes validarão todas as transações com essa criptomoeda e as recompensas são divididas entre esse pequeno número de Masternodes. Agora, se o número de Masternodes cresce com o tempo, as recompensas que você vai receber se você tiver um Masternode serão bem menores, tá? Existem moedas que adotam os dois sistemas, né? Adotam o sistema de mineração e Masternode. E aí, as recompensas são divididas da seguinte maneira, 45% normalmente vai para o minerador que conseguiu encontrar o código para o bloco, 45% vai para o Masternode e 10% vai para a rede, para manter a rede dessa moeda, né? Então, nesse caso, os lucros pela validação das transações são divididos e normalmente os Masternodes fazem mais, nesse caso, uma fiscalização do trabalho dos mineradores, dos blocos que eles montam, que eles encontram o código, né? Bem, eu vou deixar aqui dois links e vou deixar aí na descrição do vídeo para você saber mais sobre Masternodes, tá? Deixa eu te falar agora, eu vou te mostrar na internet o seguinte, bom, digamos que você queira montar um Masternode. Algumas pessoas me perguntaram, por que você que investe em vários ramos nessa área de criptomoedas não montou ainda o Masternode? Eu não montei um Masternode, por que? A gente sabe que todos os investimentos em criptomoedas são arriscados, mas Masternode potencializa um pouco mais os riscos, tá? E você precisa de um saldo razoável para você montar um Masternode de uma determinada moeda, né? E o trabalho de configuração de um Masternode, por exemplo, você tem um computador ou você aluga um computador, uma VPS, né? Um computador na nuvem, para você configurar um Masternode, essa wallet dessa moeda, para ela funcionar como Masternode, é um trabalho um pouco complexo e não é padronizado. Cada moeda exige uma forma de configuração um pouco diferente, cada moeda exige que esse computador que vai funcionar como Masternode tenha um sistema operacional. Algumas moedas querem que seja o Windows, algumas moedas querem que seja o Linux Ubuntu, algumas querem que seja o Linux CentOS, então você tem uma série de particularidades que somente pessoas que têm um pouco mais de habilidade computacional conseguem configurar. Eu vou configurar aqui no canal a pedido dos usuários no futuro, só que eu ainda não tenho um montante que eu esteja disposto a investir, eu vou minerar, vou guardar um montante, assim que eu tiver eu vou configurar passo a passo um Masternode para mostrar para vocês, só que eu vou te mostrar que é um investimento bastante complicado. Este é o site Masternodes Online, aqui você encontra todas, a maioria das moedas que usam esse sistema Proof of Stake, que você pode montar um Masternode dessas moedas. Aqui eu vou te mostrar como funciona, tá? Por exemplo, a moeda Dash, que é uma moeda muito famosa, muito antiga, o preço dela hoje está 242 dólares e 12 centos, ela desvalorizou aqui, o volume de transação dela é enorme, você está vendo aqui? A primeira coisa que você tem de considerar é o seguinte, quanto maior o volume de transações com uma moeda, mais transações para validar você vai ter, então vale a pena você montar um Masternode de uma moeda que tem um volume de transações muito grande, aqui ele mostra o volume de transações de cada moeda, o market cap da moeda, né? Ou seja, se vender todas as unidades de moeda, qual o valor que se arrecada, esse é o valor do market cap dessa moeda, e o retorno sobre o investimento em um ano. Isso está dizendo o seguinte, pessoal, que essa moeda Dash, se você montar um Masternode dela hoje, você vai ter 7,24% de lucro sobre o valor que você investiu em um ano. Por que o lucro é tão baixo se tem um volume de transação tão alto? Porque o número de Masternode é muito grande, olha só, 4.604 Masternodes existem dessa moeda. E sabe quanto você precisa para montar um Masternode dessa moeda? 243.128 dólares, né? Ou melhor, não é isso não, desculpa. Você precisa de mil unidades de Dash, tá? Ou seja, para você montar um Masternode, o valor requerido, mil unidades dessa moeda Dash. Cada unidade está 242 dólares. Você precisa de mil unidades parada na máquina, no teu Masternode, para poder fazer essa máquina funcionar como Masternode. Aí você pega Smart Cash, por exemplo, que tem um bom volume de transações também, o valor está baixo, 0,081, um valor mais baixo, tá? Já se você monta hoje um Masternode de Smart Cash, você vai ter 56,41% de lucro ao ano. O número de Masternodes, ó, 12.370. Você percebe quantos Masternodes já tem dessa moeda Smart Cash? Você precisa de 10 mil Smart Cash, mas então o teu investimento não é tão alto, né? Ou seja, você precisa... Ah, na verdade, ó, 10 mil Smart Cash vai dar esse valor mesmo, tá? 811 dólares. Então, com 811 dólares, você consegue montar um Masternode de Smart Cash. E de Dash, você precisaria de 241.128 dólares para montar um Masternode de Dash. Smart Cash, se você montar um Masternode, tá dizendo que você vai ter 56,41% de lucro ao ano. Mas isso, pessoal, isso é porque hoje tem 12.370 Masternodes. Conforme vai aumentando o número de Masternode, esse percentual de lucro vai diminuindo, né? Então, você tem que considerar isso também. Olha, você tem um conjunto de outras moedas. aqui, se você clicar, por exemplo, em ROE, né? Que é o retorno sobre o investimento, ele vai organizar pelo retorno sobre o investimento. E a moeda que mais tá dando o retorno sobre o investimento aqui, ó, que tá dando 145.229% ao ano, é uma moeda chamada Cronon, né? Só que, olha só, essa moeda, olha o volume de transações, 36 dólares. Essa moeda custa um valor muito baixo, né? Não tem Market Cap definido, então é uma moeda que provavelmente foi inventada recentemente, foi criada recentemente. Já tem o número de Masternode, ó, 498 Masternodes. Conforme esse número de Masternode vai crescendo, esse percentual de lucro por ano vai diminuindo. Precisa de 5 mil unidades dessa moeda, ou seja, com 2 dólares, ó, 2 dólares, você consegue montar um Masternode dessa moeda. Agora, será que vale a pena? Olha, você conhece a moeda Cronon, né? Vamos dar uma olhada, eu vou clicar aqui na opção no Cronon e vou abrir uma nova aba. Se você clica na moeda aqui, nesse site Masternodes, ele mostra informações sobre essa moeda, né? Mostra o lucro que você vai ter e etc e tal, mais informações mais detalhadas, mas tem também o website da moeda. Eu posso clicar aqui em website e abrir o website dessa moeda. Se você investe no Masternode de uma moeda que, é... uma moeda que não vai pra frente, uma moeda que deixa de existir em menos de um ano, você corre o risco de perder tudo que você investiu. Então, você tem de conhecer o projeto da moeda. Digamos que eu queira investir no Masternode dessa moeda Cronon, então eu tenho de vir aqui no site da moeda, tenho de ver o roadmap, que é basicamente a linha do tempo do projeto, né? O que eles estão desenvolvendo, do que se trata o projeto. Tenho de ler, logicamente, eu tenho de ler o white paper, que deve estar em algum lugar aqui no site, pra saber pra que essa moeda serve, quem é a equipe que desenvolveu essa moeda. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de investir numa moeda que vai deixar de existir, porque como eu tenho de manter unidades dessa moeda no Masternode, eu posso perder. Outro problema também que tem é que, às vezes, você investe num Masternode de uma moeda pouco conhecida, e hoje essa moeda vale um dólar, por exemplo, vale um dólar. Daqui três, quatro meses, pode ser que essa moeda não vale mais nada, né? O valor caia muito. E aí, como você tem de manter uma quantidade dessa moeda no Masternode, o valor que você investiu tende a reduzir e você vai ter prejuízo no investimento. Tem de tomar muito cuidado. Pra você montar um Masternode de uma moeda, depois que você for no site da moeda, você clica nessa opção Discord, tá? Quando você clica na opção Discord, Discord é tipo um Skype, né? Uma... pra você se comunicar com a equipe, com outras pessoas que participam desse... dos trabalhos com essa moeda. E lá no Discord, quando você entrar, é tipo um Skype, tipo um... eu diria um Telegram, né? Lá no Discord tem informações de como você configura um Masternode. Algo como você vai ver aqui, ó. Aqui é de uma outra moeda chamada CTS e aqui é o Discord, né? Da CTS, eles dão informações aqui de configuração... de como você configura o Masternode, tá? Aqui, no caso, você tem de usar o Linux Ubuntu na tua máquina pra fazer essa configuração. Se você tiver o Windows na tua máquina, por exemplo, você já não consegue configurar. Então, cada moeda... pra montar um Masternode de cada moeda, você precisa de algumas especificidades e não é um processo tão fácil, tá? Mas é só entrar no site da moeda e ir lá no Discord que você encontra informações sobre a configuração dessa moeda. Então, esse é o caso da Crona. Eu não sei se vale a pena. Tem de ler, né? Você pode perceber que rapidinho, ó, essa moeda nem tem ainda Market Cap, já tem 498 pessoas com Masternode dessa moeda, porque é muito barato, 2 dólares pra montar um Masternode dessa moeda, tá? E aqui você tem, ó, cada uma dessas moedas, ó, tá vendo? 12 Masternodes, 2 Masternodes, só que são moedas que a gente não conhece, né? Vale a pena você montar um Masternode de uma moeda que ela tem uma equipe ativa, que ela tem uma comunidade ativa, uma moeda que tem uma finalidade que você sabe que tem futuro, porque senão tem muitas moedas, tem quase hoje, talvez, 2 mil moedas, mais de 1.800 moedas. Então, muitas delas desaparecem em menos de um ano, você não ouve mais falar daquela moeda. Então, não vale a pena você investir num Masternode de uma moeda que não tem futuro. É bom você entrar em sites na internet, em fóruns de discussão sobre Masternodes, pra ver o que o pessoal tá falando sobre as moedas que valem a pena, pra seguir alguns conselhos, né? Nesse sentido, na hora de montar um Masternode. Tem um outro site também aqui, que é esse MN Rank, que eu também vou deixar aí pra você, que também mostra algo semelhante, ó, as moedas, o retorno sobre o investimento, e assim por diante, tá? E o valor que você precisa pra montar um Masternode de cada uma dessas moedas listadas aqui. Bem, eu ainda não montei um Masternode, você vai perceber o seguinte, a maioria dos Masternodes, ó, 6 mil dólares, 9 mil dólares, 4 mil dólares, 2 mil dólares, a maioria dos Masternodes que valem a pena hoje, você precisa de valores acima de 2 mil dólares, mais ou menos. Digamos, mil, 2 mil dólares. Então, é um valor que eu ainda não tenho disponível, né, pra fazer o investimento, pra mostrar pra você no canal. Mas eu vou economizar aí na mineração que eu tô fazendo, e assim que eu tiver, e tiver uma moeda boa pra montar um Masternode, eu vou te mostrar como configura. Você pode deixar a tua máquina, montar o Masternode na tua máquina, e deixar ela ligada o tempo todo, mas dá muito trabalho. Normalmente, as pessoas fazem o quê? Elas alugam uma máquina na nuvem, né, de uma empresa que oferece serviço na nuvem. Por quê? Porque você deixar a tua máquina ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, processando esse Masternode, no Brasil, de repente, você gasta mais energia elétrica, mais com energia elétrica, do que você pagaria pra alugar uma máquina na nuvem, em empresas especializadas que alugam uma parte lá no servidor, como se fosse uma máquina pra você montar um Masternode, né? Por exemplo, esse site aqui aluga máquinas pra você montar Masternode na nuvem, e você paga 5 dólares, né, eu acho que 5 dólares por mês, se eu não tô enganado. Então, às vezes, você vai gastar menos alugando uma máquina na nuvem, que você não precisa dar manutenção, não precisa se preocupar se vai estar ligado ou não, se acabou a energia ou não, do que você deixar a tua máquina funcionando como Masternode, ok? Bem, se você gostou, deixa aí o seu like, se quiser, inscreva-se no canal, se quiser adicionar alguma informação nesse vídeo, adicione, é sempre bom pra gente, né, pros usuários do canal, pra comunidade. Se quiser deixar seu comentário, agradeço, inscreva-se no canal. Muito obrigado, meu respeito, meu agradecimento, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.